E a gente volta a falar sobre o Sírio que tá na porta aí e o concurso de redação sobre a festa de Nazaré, promovido pela diretoria da festa. Está com inscrições abertas até o dia 20 de setembro. E quem traz mais detalhes pra gente é a Mayara Almeida, com outras informações aqui no telão do Jornalismo Cultura. Não é isso, Mayara? Boa noite. Muito boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bora falar um pouco sobre o Sírio, porque desde o dia 2 de setembro, a diretoria de festa de Nazaré está com inscrições abertas para a redação do Sírio em mais uma edição. E pra falar um pouco mais sobre como se preparar pra esse grande momento de estudo, eu tô aqui ao lado da Ana Cristina, ela que foi a premiada, né? Ganhou em primeiro lugar ano passado no Sírio. Ana Cristina, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e também como é que você sentiu ao saber que você foi a grande vitoriosa do curso de redação. A minha professora me indicou e foi um evento bem inesperado e de muita alegria pra mim e pra minha família. E, enfim, tudo que essa data simboliza pro Pará e pro Brasil e pra todo católico da cidade. E quando eu descobri sobre essa vitória, né? Ou sobre essa oportunidade de participar desse evento, foi muito inacreditável. Primeiro porque, além de ser uma data especial, eu estava passando por um momento de frieza na fé. Então, é como se a oportunidade de escrever sobre Maria e tudo que ela simboliza na nossa vida, foi uma oportunidade única e eu sou muito grata. Quais estratégias tu usaste pra fazer essa redação, dando aquelas dicas pra aquelas pessoas que estão lá em casa, tentando agora, já se preparando pra esse grande momento? A leitura de material cristão, principalmente. Sempre ler os antigos que vieram antes da gente, que falam sobre a fé, facilita muito na hora de conseguir inspiração. Eu precisei me apoiar neles pra conseguir expressar em palavras o que a fé significa. Então, pra todo católico que for participar, além de ir com a cabeça fria, fazer uma reza antes, é bom vir com uma bagagem espiritual antes, ler um pouquinho, consumir material cristão que vai te servir muito. Muito obrigada, boa noite, Cristina. E olha, vale lembrar que as inscrições vão até o dia 20 de setembro e as instituições têm até dois alunos pra escrever durante esse período e as inscrições vão até, como eu falei ainda há pouco, até o dia 20 de setembro, conforme o procedimento. Felipe, eu volto com você. Tá certo, Mayara. Obrigado pelas suas informações.